As obras reunidas da artista são feitas de materiais encontrados ao acaso. A mostra foi a primeira escolhida para o edital público de ocupação dos espaços do Centro Histórico Cultural Santa Casa, na categoria Artes Visuais. Dá pra ver a arte onde a gente quiser, assim, eu acho que todo artista traz o seu olhar do mundo e acaba colocando no seu trabalho, né? A gente encontra um trabalho bem diferente, assim, que a artista traz uma ressignificação desses objetos que a gente encontra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que ela pega esses objetos e realmente faz um novo significado, né? Ela dá uma nova identidade pra eles, ela traz essa questão da memória também, então é um trabalho bem único, assim, ela tem um olhar bem particular dela, assim, que é bem interessante. Azulejos quebrados, papéis antigos, restos de madeira, tecidos, fotografia. Na ótica de Manuela Furtado, objetos descartados podem ser trazidos para o universo artístico. Criar uma nova história em cima desse objeto que foi descartado tem a ver, assim, com uma coisa de... da nossa experiência, assim, por exemplo, a gente está acostumada a ver uma mesa como um objeto que serve pra colocar coisas em cima, né? Então, muito por essa função e utilidade. No momento que tu pega uma mesa e coloca na parede, ela já não serve mais pra isso, isso causa algum estranhamento, então é uma maneira da gente ter uma nova experiência com esses objetos, com as coisas, com as pessoas e com o mundo, assim, de uma forma mais geral, assim. É um outro sentido de experiência, assim. O meu trabalho, ele tem a ver com essa apropriação desses objetos, que a gente está acostumado a entender eles pela funcionalidade, que nem uma maçaneta serve pra abrir uma porta, um azulejo serve pra ficar na parede. Então, é uma apropriação desses objetos que foram descartados, né? A maioria deles, todos que eu peguei aqui, eu achei eles na rua, enfim, eles foram descartados porque não tem mais uso. E aí, eu dou um novo significado pra eles à medida que eu pego e transformo eles e coloco eles aqui nessa galeria, assim. Então, também tem a ver, assim, um pouco com essa ressignificação dessas histórias, né? Porque tem essa memória do objeto que já tem uma carga simbólica ali que, sei lá, fazia parte, um retalho de uma colcha que talvez fosse do teu lençol e foi descartada. E aí, no momento em que eu pego eles, também é como se fosse, assim, uma apropriação e também essa história vai se adaptando, assim, e criando novas histórias, assim. E agora tem as dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o jornalista e escritor Luiz Gil. Tudo bem, Gil? Tudo bem. Newton, a gente começa com um livro chamado Uma Amizade Impossível, as aventuras de Pedro e é o quê no Brasil colonial, da Lilia Moritz Schwarz. A antropóloga e historiadora, três vezes laureada com o prêmio Jabuti, apresenta aos leitores como se dá o encontro de duas culturas diferentes pelo olhar de dois meninos. Um português e o outro é um ameríndio. Tudo isso logo após o descobrimento do Brasil. O livro conta com ilustrações do Spaka. Uma Amizade Impossível, as aventuras de Pedro e é o quê no Brasil colonial, da Lilia Moritz Schwarz, é da Companhia das Letras. E nós prosseguimos, Gil, com o livro agora só de imagens. Exato. Chama-se Um Real, do espanhol Federico Delicado, lançamento da editora Pulo do Gato. Apoiado apenas por ilustrações, o autor narra o encontro de um menino que trabalha nas ruas e de uma menina que tem tudo. E é acompanhada por uma babá que está sozinha e longe do seu país de origem. O interessante é perceber como o ilustrador conseguiu mesclar as histórias dos três personagens. Um Real, de Federico Delicado, lançamento da editora Pulo do Gato. Gil, interessante como um livro que propõe que o leitor acompanhe uma história só por imagens. É também um desafio. É quase como o cinema mudo, porque só se apoia na imagem mesmo. É realmente uma forma narrativa bem interessante desse livro. E para finalizar, uma narrativa longa. Decapitados, livro novo do Leonardo Brasiliense, autor que já venceu o Jabuti por duas vezes. Trata-se do primeiro romance do autor gaúcho. O livro narra os conflitos de um jovem que um belo dia encontra em seu quarto a caveira de uma importante figura religiosa da cidade. A partir daí, a cidade se imobiliza para encontrar a relíquia, o que expõe uma série de conflitos internos na comunidade. Decapitados do Leonardo Brasiliense, é um lançamento da editora Bem Virá. E vai ser lançado em Porto Alegre no próximo dia 13 de dezembro, a partir das 7h30 da noite, na Saraiva do Moinhos Shopping. Já li o livro, é muito bom. E ele, inclusive, é o convidado do Tons e Letras deste sábado. Deste sábado, 11 da manhã, na Rádio FM Cultura, 107,7. Gil, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. E a primeira mostra de teatro de bonecos do Rio Grande do Sul vai promover espetáculos, oficinas e encontros entre profissionais da área. Eu converso agora com a Maria Aparecida Eroque, ela que é da produção do evento, e também com Ivânia Kunzler e Marcelo Czelli, da Companhia Divina Comédia. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Cida, quando se pensa em teatro de bonecos no Rio Grande do Sul, está se falando de uma longa história, uma longa trajetória, com grupos tradicionais consolidados e também com novos grupos, novas propostas. Como é que vocês organizaram esse evento? Exatamente. O cenário do Rio Grande do Sul, nós temos mais de 60 companhias de teatro de bonecos. Então, essa primeira mostra, ela tem a curadoria do Centro de Referência de Teatro de Bonecos e optamos por 15 espetáculos de companhias a partir de 20 anos. Além disso, vão ter cinco convidados, cinco espetáculos de Brasília e um do Norte, que vai fazer essa interação entre Brasília e Porto Alegre. A mostra acontece aqui, de 26 a 30 e em Brasília de 4 a 10. E a programação que acontece em Porto Alegre vai acontecer em Brasília também ou é uma programação diferente? Não toda ela, porque os grupos de Brasília, os que virão aqui não serão os mesmos que se apresentarão lá, mas os espetáculos gaúchos, na sua grande maioria, irão para lá. Então, praticamente vai ser o mesmo formato, com os diálogos, com as oficinas e com os espetáculos, com a entrada franca. É importante colocar que esse projeto ganhou o Movida Cultural. O que é o Movida Cultural? O Movida Cultural foi o primeiro edital das ações especiais do governo do Estado, através da Secretaria de Cultura. Então, é o FAC-RS que a gente ganhou o prêmio. É um edital que abriu para as artes cênicas, para a circulação, onde os grupos poderiam escolher a capital, uma cidade do Rio Grande do Sul e duas cidades também de capitais fora do Rio Grande do Sul. Ivânia, qual é a história da companhia Divina Comédia? Então, a Divina Comédia nasceu em 1996, comigo e com o Cieli. E a gente trabalhou muitos anos com miniaturas, e hoje a gente está com esse espetáculo, que é o espetáculo Bonecos de Pau, onde cada um dos personagens tem um mecanismo surpresa. E o Marcelo trouxe alguns aqui para mostrar para a gente. Marcelo, como é que funciona esse mecanismo de manipulação? Porque um boneco pode ter várias técnicas, e nesse caso de vocês? Existem mais de 100 tipos de técnicas de manipulação de bonecos. No caso da nossa companhia, esse aqui se chama Bonecos de Vara. Ele data anos 800 d.C., surgiu na Sicília, na Itália. Ele é o pai do marionete. Quando esses bonecos chegaram na França, eles tiraram as varas e deixaram os fios, e aí surgiu o marionete. E eles têm expressões de carrancas, que os antigos bonequeiros achavam que era para espantar os espíritos ruins que estivessem na plateia. E cada boneco é com uma madeira diferente. Então, no caso, a Skaivania está segurando. Ela tem cabelos de verdade, cabelos naturais. É madeira de cedro, pisca os olhos. É você mesmo que confecciona aqui. Eu esculpo os bonecos, monto todo ele, e a Ivânia faz as roupinhas, maquiagem, os cabelos. Esse boneco aqui, ele põe a língua para fora, ali, ó. E ele solta rojão também. E tem cabelos naturais e é de madeira de manga. Então, cada um, né, tem um jeitinho. Essa aqui é uma que eu gosto muito, ó. Essa aqui é a Rosa Dançarina. Ó. Então, ela tem os movimentos, né. E o legal desse espetáculo aqui, ele tem uma hora de duração, não tem fala. É um espetáculo que pode ter acessibilidade às pessoas que não escutam e pode apresentar em qualquer lugar do mundo. Nós já estivemos com esse espetáculo na Tunísia. A gente teve em abril em nove cidades do México também apresentando. Cida falando nisso, né, os grupos gaúchos têm circulado pelo mundo com seus espetáculos, né. Uma das atrações desse festival é o espetáculo Maria Farrar, né, que é um espetáculo já que tem uma trajetória, eu acho que quase três décadas, né. Exatamente. E que recentemente teve em um festival, né. A gente está vendo... Em Bangkok. Em Bangkok, né. A gente está vendo imagens de... Esse não é o Maria Farrar, né. Esse é um outro espetáculo. Do nosso grupo mesmo. Esse é do Divina Comédia, né. É o espetáculo de vocês. Que vai ser apresentado quando o espetáculo de vocês? O nosso espetáculo Bonecos de Pau, ele será apresentado no dia 27, quinta-feira, às 19 horas, na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mário Quintana. Olha que bacana, vai ser a possibilidade de estar... Quem estiver circulando ali pelo centro, né. Todo mundo convidado. Vai poder... A mostra toda vai acontecer lá. Dos Cataventos e em vários espaços da Casa de Cultura Mário Quintana. Toda com entrada franca. E o nosso espetáculo, uma particularidade é que quem já viu ele como plateia, quiser, pode assistir a gente nos bastidores. Muito legal. Porque a gente se apresenta ali. Vamos ver um pouco das imagens do Maria Farrar, né. Que é esse espetáculo que teve recentemente no festival onde? Bangkok. Em Bangkok, né. Enfim, tem várias companhias, a Caixa do Elefante também. Esse não é ainda o Maria Farrar. Vamos falar um pouquinho da programação, então. Bom, nós começamos, então, quarta-feira com o De Pernas para o Ar. A partir das 17 horas, 18 horas. 18 horas. Na Casa de Cultura, nos Cataventos, ali na Travessa. Então, depois também vai ter o Lumbra, no Teatro Bruno Crífero. E todos os dias, a partir das 18 horas, nós vamos ter atração na Casa de Cultura, que começa sempre nos Cataventos e depois se espalha pela casa, em diversos espaços. Agora sim, a Maria Farrar, um espetáculo de teatro de bonecos, um espetáculo muito forte, muito denso, que conta a história de uma menina órfã que tem uma vida muito dura e que aborda temas como o aborto, o abandono da infância. Tem esse detalhe, né, Marcelo, que em um espetáculo como esse, por exemplo, os manipuladores, eles optam, optaram, né, por uma manipulação bem violenta do boneco, talvez para nos causar um estranhamento, né? O Maria Farrar, ele só vai se apresentar em Brasília e provavelmente faça lá uma relação com a Secretaria da Cidadania, que eles vão estar discutindo esses temas lá em Brasília e provavelmente seja um público do Maria Farrar. É um espetáculo a partir de um texto do Bertolt Brecht. Obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que a primeira mostra de teatro de bonecos do Rio Grande do Sul vai até o dia 30 de novembro e você acompanha aí pelo Facebook, a página do evento no Facebook, todas as informações. Nós vamos agora a um breve intervalo. Música Bora, bora pra longe Bora, bora voar Bora, porta do mundo Bora, bora mais fundo Bora, bora mar Bora, bora Bora, bora pra frente Bora, bora Bora, bora Bora, bora sem medo Bora, bora em segredo Bora, bora ser É boa hora Bora, bora Bora, bora sonhar Bora, bora sonhar Hora de ir Vanessa, bora, bora Vanessa, bora falar, então, do teu disco Bora, bora do disco Canção para voar Que é um repertório Que você foi pescando, né? Que você foi pescando, né? Na época, bora, 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 bora O Ângelo O Ângelo super valorizou, né? O Ângelo super valorizou, né? Passou história também com a música portuguesa, né, Ângela? É, é assim, então, enfim Então, enfim, Canção para voar nasceu disso E o disco tem essa possibilidade, essa abertura pro mundo, pras várias influências É, assim, né? São vários os gêneros dentro do Canção para voar Na realidade, eu sou uma intérprete, né? Quem já me conhece, aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo me conhece Eu não sou uma cantora de um gênero só Então, sempre estou aberta Tipo, bora, lembra, assim, um fado Aí eu canto o Canto d'Alma Que foi feito por um carioca Mas parece, é a música mais gaúcha do CD, sabe? Então, assim, são vários os gêneros Eu procuro estar aberta sempre, né, Newton Para o novo, assim O que me interessa muito também Quando eu estou nessa pesquisa do CD São as letras, né? E o bora é meio isso Bora voar, bora para esse novo Cada música do CD está contando um pouco de mim, assim Eu acho que ele é bem autobiográfico, até Agora, vamos contar um pouquinho, rapidamente A história de Ausência, que é a próxima canção que você vai cantar O Ausência, ele é do meu primeiro CD, da Mulher de Oslo E é uma música muito forte para mim Eu nunca deixo de cantar Ausência Até no Rio, muitas vezes No meio de tantos saraus De muitos movimentos, assim Quando eu cheguei no Rio Eu não tinha ainda uma parceria Estava conhecendo as pessoas E Ausência foi a minha música Foi onde as pessoas me conheceram Eu cantava Ausência à capela Hoje eu vou cantar com o Ângelo Mas, então, assim, Ausência, além de ter a carga da Mulher de Oslo Que para mim foi importantíssimo Foi o primeiro trabalho solo Reconhecido com todos os prêmios Então, Ausência também Foi como as pessoas começaram a me conhecer no Rio É uma música que eu sempre canto Vai comigo Para sempre Por favor Claro Se asa um tivesse Para voar Nesse distância Se um gazelo fosse Para correr Sem nem acontecerá Então, já não boceio Um tava balmachê Mas, só na pensamento Um tá viajar sem medo Minha liberdade Minha liberdade Um ter E sou Na minha sonho Na minha sonho Minha forte Um ter Boa proteção Um ter So bom carinho E bom sorriso Ai, solidão Tô nesse mar sozinho na céu Soltar, brilhar, matar, cegar, nascer, clarão Sem saber pra onde o meu pau me vai Ai, solidão é um sinal Ai, solidão Tô nesse mar sozinho na céu Soltar, brilhar, matar, cegar, nascer, clarão Sem saber pra onde o meu pau me vai Ai, solidão é um sinal Ausência Ausência Vanessa, você estava falando que não é compositora, né? Não, sou intérprete Com muito amor no coração Mas, de alguma maneira, isso acontece no momento que você vai compor um disco, né? Acontece, sim Essas escolhas O repertório Quem vai estar com você As parcerias, né? Estar em casa, ensaiando Claro, claro É uma composição, sim Eu não sento pra escrever Fiz algumas coisas Tive até uma parceria com o Richard Serraria A gente até colocou no nosso CD do Realidade Paralela Mas, sim O meu trabalho, apesar de eu não ser a compositora de todas as músicas Ele é muito autoral A minha característica, já O jeito que eu canto O jeito que eu interpreto Essas canções que eu vou coletando A importância que eu dou pra letra Também pra melodia Mas, acaba sim É uma composição, sim Legal, e a Vanessa Ela está em Porto Alegre Porque participa amanhã Do projeto Sons da Cidade No Teatro Renascença Junto Um show dividido com Eduardo Pita A partir das 8 da noite Lá na Avenida Érico Veríssimo Número 307 Vanessa, pra encerrar esse programa Qual é a canção? Qual é a música? Qual é a música, maestro? A gente vai cantar Mercado Que está no meu CD Canção pra Voar O Mercado é uma composição da Delia Fischer E espero vocês lá Pra assistir esse lindo projeto da Prefeitura Os Sons da Cidade Obrigado Amém Na feira não tem bala de prata Na feira não tem estacionamento Na feira se prova, depois se paga Aceite um pedaço do meu cansaço De passar pelas vitrines em busca de um par Que no mercado que no mercado não há Vai comprar, vai vender, dividir, parcelar Na feira não tem homens de prata A beira de um congestionamento A freira só prova, mas nunca peca Aceite um pedaço do meu bagaço Que espremeu com a tangerina sem liquidificador Compre embalado seu namorado Compras do coração 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto